Chega mais torcida gloriosa pra mais um plantão glorioso aqui rapidinho, sem enrolação Vamos falar aqui sobre o Salomão Calu, sobre a entrevista do Marcos Leite ontem com a gente aqui na live e muito mais, saca só Eu tenho que começar aqui agradecendo aos 11 mil inscritos pro nosso canal aqui, cara Muito obrigado a galera que tá curtindo aqui o nosso conteúdo E pra lembrar vocês também que tem o Instagram do Gigante Glorioso aparecendo aí na tela pra vocês agora E já chegou aqui, se não é inscrito ainda, se inscreve, dá aquela moral pra gente aí Ativa aquele sininho das notificações e deixa o like no vídeo se gostou do conteúdo aí E vocês também fiquem à vontade pra deixar opiniões e sugestão nos comentários Porque aqui o canal é participativo, como vocês podem acompanhar nas nossas lives A gente gosta da opinião da galera e quer construir isso aqui junto cada vez melhor E hoje saiu uma entrevista muito bacana lá na Botafogo TV com o craque Honda Dentro dos diversos assuntos o craque falou do orgulho dele que ele sente em jogar com a camisa do Botafogo E a ansiedade que ele tá de estar junto com a torcida, aquela que recepcionou ele tão bem no nosso famoso Aero Honda O craque aproveitou pra falar também sobre o Caio Alexandre Uma das grandes joias do Botafogo Falou o quanto ele admira o futebol do Caio Alexandre E o quanto ele vem evoluindo nos treinos Vou deixar o link aqui da Botafogo TV, dessa entrevista completa, pra você dar uma olhada lá Se você não é inscrito também na Botafogo TV, aproveita e se inscreve E ontem a gente teve uma live aqui super especial com o Marcos Leite Justamente no dia que rolou aquele problema com o Correio Alemão E o Marcos Leite esclareceu pra gente aqui o papel do Botafogo nessa situação O Marcos Leite fez questão de deixar isso claro Que o Botafogo fez o que podia e de maneira rápida pra poder agilizar a transação com o Calu Mas infelizmente, por conta dessa pandemia, essa situação que envolve a documentação do Calu Só pode ser resolvida por Correios lá na Alemanha E isso realmente tá atrasando as documentações não só do Salão Calu Claro, mas em toda a Alemanha tá ocorrendo esse problema O papo foi bem bacana e a gente falou também sobre os achismos da imprensa brasileira A gente teve entrevista recente com o Roger e o Paulo Nunes Uma matéria, na verdade, do Globo Esporte E eles colocaram o Botafogo sem nenhum argumento Como os times que estariam brigando para não cair nesse campeonato brasileiro E o Marcos Leite também deixou seu posicionamento Pra você que tem curiosidade de saber o que o Marcos Leite falou Esclareceu muitas situações em relação não só ao Calu Em relação ao Honda e outras situações envolvendo novas contratações A live tá bem bacana, se você quiser dar uma olhada A gente deixou o link salvo aqui pra você também Ontem à noite mesmo a gente teve a novidade aí Sobre a possível saída do Luiz Henrique e do Pedro Raul Pra gente esclarecer um pouquinho o que foi essa sondagem No caso do Luiz Henrique realmente houve procura do Napoli, da Itália E do Everton, da Inglaterra Já em relação ao Pedro Raul, não passa de uma sondagem Então, vamos ficar calmos, não precisa se desesperar E outra coisa, o Botafogo pode lucrar bastante com a venda desses jogadores Caso se concretize e repor as peças à altura E por hoje é isso, a gente fica por aqui Amanhã a gente tem live 7 horas da noite aqui no canal Pra gente fazer aquela análise das primeiras rodadas do Botafogo no Campeonato Brasileiro Eu, Guilherme Cardoso e Anderson Mota Vamos estar lá batendo aquele papo junto com vocês Nos comentários Eu quero ver vocês lá debatendo, botando opinião O que vocês acham, se a gente está falando besteira Se tiver também, coloca lá É isso aí, a gente gosta de construir a live nossa aqui juntos Construir o canal junto com vocês também Não deixa de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like Que isso fortalece muito a gente aqui e toda a rede Alvinegra Muito obrigado a todos vocês e saudações Alvinegros